Olá, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos, gente! Tô aqui, ó, na feira de Caruaru, né, mostrar um pouquinho aqui pra vocês, ó, pra mostrar um pouquinho aqui das roupas, né, novidades pra final de ano, viu, minha gente? Cada coisa linda que dá vontade de levar tudo pra casa. Olha só o quanto que tá linda, opções de vestida aqui embordado, com brilho, roupa super elegante, que dá tanto pra moda evangélica. Tem ela também, assim, olha, gente, essa aqui eu acho que ela é cambraia. Ele tá com tecido maravilhoso. Olha que vestido elegante que você já encontra aqui, tá? Eu tô aqui, Maria Moda Feminina, já é um parceiro do canal. E eles têm peças tanto infantil quanto também peças no adulto, slim e plus size, tá, gente? A gente vai mostrar um pouquinho aqui da coleção deles. Eles estão com a coleção lindíssima, com detalhinha embordado, em dourado, coisa mais linda, gente. Olha essa daqui, fio dourado, coisa mais linda. Tá muito perfeita a coleção deles, trabalham com blusas também. E a gente vai mostrar um pouquinho aqui, tá certo? Vamos embora mostrar logo as opções do infantil. Porque do infantil aqui eles já têm peças a partir de apenas 10 reais no atacado, que são as blusinhas. Olha que linda, gente. Não tecido nuviscose, tá, são tamanho únicos esses aí. Aqui também você encontra, no infantil, conjuntinhos, ó, por 25 reais apenas, no atacado. Lembrando que eles enviam aqui a partir de 6 peças, nas excursões, correio, transportadora. Ó, vestidos no longo, no tecido nuviscose, aqui, infantil, esse aqui juvenil, fica 30 reais, gente. Olha que lindo que tá, tá vendo? Aí tem ele vários modelinhos liso e estampado. E eu vou mostrar essa coleção aqui, ó, que tá simplesmente maravilhosa, né? Que é de vestidos longos e eles têm aqui também modelinhos no curtos. Eu vou entrar aqui pra mostrar pra vocês logo a parte de dentro, ó. Deixa eu entrar aqui pra vocês verem, gente, ó. Tem os vestidos curtos que ficam no valor de 45 reais. Aí tem eles aqui no tecido noviscolinho. Esse aqui, ó, é tipo um macaquinho, gente. Tá super lindo, com bojo, viu? Aí tem, ó, chamise aqui pra vocês, com a qualidade super incrível. Olha esse daqui, gente, ele é, acho que é a inspiração farm, né? Olha que lindo que tá esse daqui. Com bojo, 45 reais, minha gente, tá esse modelo. Vocês acreditam nisso? Muito barato, né? Aí tem esses outros modelos aqui também, ó. Fica tudo num valor de 45 reais num atacado, tá certo? Deixa eu mostrar aqui a lateral pra vocês, ó. Tá vendo? Tá super lindo. Tem também blusas, ó, aqui, ó, por apenas 20 reais. Essas blusinhas... As blusinhas são que tamanho, amiga? Tamanho único, né? Até um 44, veste, gente, ó. Variedade de modelos de manguinhas. Olha, tem a manguinha 3, 4, tem estilo cropped ali também. Aí fica apenas 20 reais no atacado. Esses modelos aqui das blusinhas, tá certo? Aí eu vou mostrar aqui também, ó, pessoal, os modelos longos, que tem bastante modelo. Eu vou sair aqui, ó, pra vocês verem aqui fora, ó. Esses modelos aqui, no longo, qualquer um fica num valor de 60 reais, tá? Ó, tem já branco agora pra fim de ano. Tem modelos de alcinha. Esse aqui é um tecido viscolinho premium. Um tecido bem gostoso, viu, minha gente? Ó, esse aqui fica tudo 60 reais. Tanto modelos lisos, quanto modelos também, esses estampados. Tem modelo aqui com bojo, ó, esse aqui com bojo. Um acabamento muito bem feito, viu, minha gente? Fica tudo 60 reais, esses modelinhos. Tem modelos a medida blanquinhas, ó, como vocês estão vendo. Esse aqui também fica num valor de 60. Ele tem uma regulagem na parte da alça, tá? Olha como tá elegante esse vestido, minha gente. Ele tá muito perfeito, tá? Ele tem um tecido... Esse aqui não é viscolinho, gente. É um tecido bem gostoso, mas assim, um linho. Um linho bem gostoso, o tecido dele. Aí tem ele assim, também, bordado, que são os modelos plus size. Esse daqui fica num valor de 75 reais, tá? Mas ele tá extremamente elegante, minha gente. Ó, modelo longo, com botões, né? Eu acredito... É, botões funcionais, tá? Olha que lindo que tá esse modelo. Tanto esse, quanto esse aqui também fica num valor de 75 reais apenas aí pra vocês, tá? Lembrando que eles são todos vestidos plus size. E eles são todos bordados, gente. Olha só o capricho desses vestidos. Isso aqui dá pra vocês venderem e ganhar um ótimo lucro com esses vestidos, tá? Olha que lindo. Tudo bordado, gente. Tá muito perfeito o acabamento desses vestidos. Aí, 75 plus size, aqueles 60. Aí tem aqui, ó... Deixa eu mostrar pra vocês os outros modelinhos. Aqui, eles têm modelos a partir de 65 reais, tá? Ó, esse aqui é o plus size. Tá muito bonito também. Um modelo bem diferenciado, viu, minha gente? É um tecido como se fosse um linho. Bem gostoso, bem cortado esse modelo de mangas comprida, ó. Tá muito elegante esse modelo. E tem assim também, ó... Esse aqui, gente, são os de 75, né? Que são os bordados plus size. Ó, tem modelo assim também, ó... Com essa alça que tá super em alta agora. Tipo um laço em cima. Tá muito vendável, gente. Esse modelo agora... Tem variedade de modelos com essa alça assim. Tá bem bonito, tá? Aí tem assim, ó, gente... Modelos com detalhe em lista, como se fosse um... É um dourado, gente. Ó, o tecido. Tá vendo? Deixa eu ver se eu consigo focar bem direitinho pra vocês. Gente, ele está simplesmente maravilhoso. Quando a gente quer focar, não foca, pessoal. Mas ele, ó... Agora deu pra focar, tá vendo? É um tecido como se fosse linho, com esse detalhe em dourado. Aí deixa eu mostrar pra vocês aqui. Deixa eu ver se ele tem bojo, porque eu mostro pra vocês. Não, eles são sem bojo. Mas dá pra usar com soutien, né? Aí tem assim, ó, gente. Ele assim, com bordado no slim, tá? Tem esse aqui que ele é todo embordado em dourado também. Olha, não sei se dá pra vocês verem. Aí tem esse modelo em manga 3 quartos, né? E tamanho smid. Tem esse aqui, ó, com esse detalhe na parte de cima. Esse aqui também é um tecido como se fosse um linho. Bem bonito o tecido dele. E tem essa aqui com brilho, viu, gente? Que tá vendendo bastante agora pra final de ano, ó. Olha que perfeito. Aí esses aqui são a partir de 65, tá certo? A partir. Vai mudando os valores. Mas lá vai ter os valores tudo certinho pra vocês. Quando vocês solicitar o catálogo, eles já vão passando pra vocês os valores tudo certinho, tá? Olha que lindo. Esse aqui, gente, também é embordado. Tem essa aqui, ó, que é um modelo... Acho que esse aqui é cambrai, gente. Esse aqui tá lindíssimo, ó. Ele é forradinho embaixo. E ele tá simplesmente maravilhoso. Achei ele muito elegante. É um modelo midi e muito arrumado também. Gente, tudo isso vocês vão encontrar aqui em Maria Moda Feminina. Lembrando que eles são parceria do canal. Há muito tempo viu, minha gente? E aí, perdi confiança. Lembrando que esse aqui é o endereço, Avenida Rocha. Fica com o setor da Brasilite, na rua 26. E tem um número aí pra você solicitar o catálogo e fazer o pedido com ele e o Instagram também pra seguir. Mas eu vou deixar o número na descrição do vídeo. Tanto do WhatsApp quanto também o link do Instagram e do WhatsApp pra você já clicar, tá certo? Pessoal, quando for falar com eles, não esquece aí que vem através do canal. Isso ajuda muito a trazer sempre as novidades aqui pra vocês, né? Tem ali, ó, já roupas a partir de R$10,00 no infantil. Então, não perde tempo. Já fala com eles que eles enviam tudo certinho a partir de apenas seis festas, excursões de correio e também na transportadora. Então, é isso, meus amores. Espero muitíssimo que vocês tenham gostado. Já deixa seu like. Se gostou, se inscreve. Se vocês não forem inscritos, pra estar sempre acompanhando aqui as novidades. E até a próxima, gente. Tchau, tchau, pessoal. Então, é isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho. Assim, o YouTube avisará quando tiver vídeo novo de um canal. Até a próxima, pessoal. Tchau, pessoal.